E a Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Chapecó realizou entrega de presentes de Natal aos alunos em forma de drive-thru. O local onde receberam o presente do Papai Noel foi no próprio pátio da APAI. Uma ação interessante que a gente mostra pra você a partir de agora. Para chegar no local de entrega, a rua ficou lotada. Mais de 200 veículos participaram do drive-thru. Os alunos foram com os familiares para receber os presentes. Estamos na quarta edição do drive-thru e a gente acredita que o Natal nosso vai ser isso de agora em diante. O que a gente mais notou de diferença é que as famílias conseguem viver mais o espaço apaiano nesse dia. Eles percebem o amor que os nossos professores e funcionários todos dedicam aos filhos deles. Quando chegavam no pátio era só felicidade com a entrega de presentes do bom velhinho. Quem que você veio ver aqui hoje? Papai Noel. E o que será que o Papai Noel vai te entregar? Presente. Gostei. Gostou de vir aqui na APAI e ver um monte de Papai Noel também, Mamãe Noel? Gostei, gostei. Bem animado? Bem animado. Gostou? Gostei. O que será que você ganhou aí? Presente. E é nessa animação que eles são recebidos. O final do drive-thru depois da entrega do presente para o Papai Noel. Muita alegria e muita emoção para os alunos que estão de férias, mas são recepcionados com muita alegria nesse Natal aqui na APAI de Chapecó. Passar essa emoção para todos eles e para todo mundo. Agora chega o final de ano, a gente está com esse amor no coração e só quer... A gente já trabalha com esse carinho, com todo mundo. Então agora a gente só quer externalizar isso. Foram entregues 366 presentes, número de alunos matriculados. Uma lembrança que levam para casa, mas o que valeu mesmo foi o momento de reencontro com quem cuida deles durante o ano todo. Um verdadeiro espírito natalino. 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 Um verdadeiro espírito natalino.